Para começar a comparação, o Xiaomi Pocophone F3 é um smartphone 5G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 FE é um aparelho 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Poco F3 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do S20 FE, temos o display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco F3, vem a câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 FE traz a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco F3 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o S20 FE veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4520, o Poco F3 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S20 FE conta com bateria 4500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Poco F3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S20 FE são o design de cores vibrantes, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 O que é isso?